Uma batida entre carro e uma moto na BR-364 em Cuiabá. Adivinha quem leva a pior quando tem uma batida entre o carro e uma moto? A condutora da moto que passou a noite no hospital, né? Que mostra pra gente aqui na tela grande do balanço geral. Eita escuridão! Movimentação da polícia ali na BR é o Giovanni Júnior, o homem do chapéu. Na BR-364, que é o prolongamento da Avenida Fernando Corrêa da Costa, bem próximo aqui da região do bairro Tizucal em Cuiabá, em frente ao bairro Jardim Presidente, um acidente envolvendo uma moto e um carro foi registrado. Um acidente que se trata apenas de abarroamento, onde o rapaz estaria fazendo uma conversão no sentido contrário, vindo dos bairros para o centro, e acabou fechando ali a moça que estaria nessa motocicleta. O SAMU foi solicitado para que pudesse dar o atendimento à moça, porque ela está aí com o pé machucado, né? Sentindo uma pequena dor no pé, e com isso ela será aqui medicada, recebendo o tratamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU, como se trata aqui de uma BR prolongamento. A Polícia Rodoviária Federal também está presente, e a Polícia Militar também. Sargento Emerson, quais as informações que nós temos aqui no local? Foi acionada a EVS-OSP, onde tinha um acidente envolvendo um veículo e uma motocicleta, em frente aqui na BR-364, em frente ao Teo Presidente, onde teve uma vítima aí, né? A senhora que estava conduzindo a BIS, que estava sendo conduzida aí pelo SAMU, né? Teve poucos ferimentos, não foi muito grave, e o proprietário do Sandero se deslocou até o... quando bateu no veículo, né? E aí, mas não foi nada grave pelo local, só foi pequeno, dando os materiais mesmo. Você que assinou o SAMU para ela? Chamou a viatura e a viatura chamou o SAMU. O que foi que aconteceu? Ela entrou de uma vez lá que você estava virando? Não, a gente foi fazer a conversão e acertei a lateral dela, sem querer. Sem querer, né? É, acidente. De qualquer forma, então, aqui se trata das ambas as partes que entraram em acordo, o SAMU acabou deslocando com a moça, até a unidade de pronto atendimento, possivelmente vai ser na UPA do Pascoal Ramos, que ela será levada. Tudo está sendo acompanhado aqui pela Polícia Militar e também pela Polícia Rodoviária Federal. Com imagem de Marcos Xavier, apoio técnico de Miranda. Giovanni Júnior, aconteceu, está no balanço.